A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Caminha a Cristo, página 93. Talvez por Erin White chamar Deus de amigo, alguns deixam de perceber a solenidade dessa declaração. Chamar Deus de amigo não é uma permissão para tratar Deus como um ser comum, como um colega. Quanto mais alto percebermos Deus, mais elevada será nossa comunhão com Ele. Uma oração que traz Deus para baixo, como se isso fosse possível, para a informalidade, para o coloquial, falando com Deus como se Ele fosse um colega de turma, é tudo menos oração. Se colocarmos Deus da nossa altura, um ser igual a nós, qual será o nosso crescimento? A oração, mesmo na intimidade do seu quarto, mesmo sendo uma conversa com Deus, necessita ser feita com respeito e reverência. Deus é amigo, mas é sempre Deus. Não devemos nos dirigir a Ele de qualquer maneira, com qualquer palavra, sem qualquer cuidado. Quero falar agora justamente destes cuidados que devemos ter se pretendemos entrar à presença de Deus. Quero começar a falar justamente daquele modelo de oração secreta, a oração em comunhão. Vamos falar, em primeiro lugar, do ambiente. Estes cuidados que nós precisamos ter, o ambiente é um deles. Prepare o ambiente. O ambiente no qual você vai orar. Se é um momento de oração, se é uma oração secreta, se é uma oração de comunhão, prepare o ambiente. Coloque alguma ordem no ambiente, pois Deus vai estar presente. Depois, vista-se ou cubra-se decentemente, mesmo na intimidade da sua casa, do seu quarto, do seu escritório, cubra-se decentemente, esteja dignamente, coberto, preparado, porque você vai falar com Deus. O outro ponto é, prefira o silêncio. Vamos ver como Jesus fazia. Vamos ver que ambiente, sempre que possível, Jesus escolhia para a sua comunhão com o Pai, para a sua oração secreta. Supondo que houvesse ido a seu lugar habitual de retiro, o povo ali o seguia. Ciência do Bom Viver, página 57. Portanto, nós vemos aqui que Jesus tinha um lugar de preferência, um lugar habitual para onde ele se retirava para falar com o Pai. O alvorecer, encontrava-o muitas vezes em algum lugar retirado, meditando, examinando as escrituras ou em oração. Com cânticos, saudava a luz matinal. Com hinos de gratidão, alegrava suas horas de labor e levava alegria ao cansado e ao abatido. Ciência do Bom Viver, página 52. A oração secreta só deve ser ouvida por Ele, o Deus que ouve as orações. Nenhum ouvido curioso deve partilhar dessas petições em que a alma, assim, depõe o seu fardo. Na oração secreta, a alma está livre das influências do ambiente, livre da agitação, calmamente, mas com fervor busca a Deus. Suave e permanente será a influência que emana daquele que vê o secreto e cujo ouvido está aberto para ouvir a prece que vem do coração. Pela fé, calma e singela, a alma entretém comunhão com Deus e absorve raios de luz divina que devem fortalecer e suster no conflito contra Satanás. Deus é nossa fortaleza. Caminha a Cristo, página 98. O segundo ponto, o segundo cuidado que devemos ter quando vamos orar a Deus em secreto, uma oração de comunhão, é a aproximação. Quem é você? Você é uma criatura. Quem é Deus? Com quem você vai falar? Ele é o Criador. Há uma diferença muito grande entre a criatura e o Criador. E isso deve-se refletir estes cuidados que nós devemos ter ao irmos falar com Deus. Ora a teu Pai, que está oculto. Mateus 6, verso 6. Podemos, em nome de Jesus, chegar à presença de Deus com confiança infantil. Homem algum precisa servir de mediador. Mediante Jesus é nos dado abrir o coração a Deus como a alguém que nos conhece e ama. Maior discurso de Cristo, página 84. Frequentemente, há de ver-nos a um senso agradável e alegre da presença de Jesus. O coração arderá muitas vezes em nós quando ele se achegar para comungar conosco como o fazia com Enoque. Parábola de Jesus, página 129. Nós vemos aqui que há uma emoção na oração. A oração não é uma conversa fria, não é uma reza, ou também não é simplesmente expelir palavras, apresentar a nossa relação de temas a Deus. É uma comunhão. E nessa comunhão, há muita emoção. O terceiro cuidado que devemos ter nesta oração secreta, nesta oração de comunhão, é a abordagem. A abordagem, ela precisa ser, primeiro, reverente. Quando se reuniam depois da ascensão, estavam ansiosos por apresentar as suas petições ao Pai em nome de Jesus. Com solene reverência, se prostravam em oração, repetindo a promessa, tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, eu vou lhe adidar. Até agora, nada me pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. João 16, 23 e 24, está em Caminha a Cristo, página 74. Ao lermos a Bíblia, a razão deve reconhecer uma autoridade superior a si própria, e o coração e a inteligência devem se curvar perante o grande eu sou. Caminha a Cristo, página 110. A oração também precisa ser sincera. Lembra que Deus, Ele sabe o que está em nosso coração. Por isso, não podemos nos desviar de Deus, não podemos dizer um sentimento que não está existindo em nós. Então, vamos a mais uma orientação aqui de Ellen White. O conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-vos a julgar que Deus não vos pode aceitar, mas não precisais desesperar. Caminha a Cristo, página 47. Outro ponto da oração, ela precisa ser direta. Irmãos e irmãs, quando vos reunis para o culto de oração, crede que Jesus se reúne convosco. Crede que está disposto a abençoar-vos. Desviai os olhos do próprio eu, olhai a Jesus, falai de seu incomparável amor, contemplando-o, sereis transformados à sua semelhança. Quando orardes, sede breves, ide diretamente ao ponto. Não pregueis um sermão ao Senhor em vossas longas orações. Pedi o pão da vida como uma criança faminta pede pão a seu pai terrestre. Deus nos considerará toda a benção de que necessitamos uma vez que lhe peçamos em simplicidade e fé. Testemunhos Seletos, volume 2, página 60. Quero concluir dizendo que eu gosto de pensar que orar é entrar na presença de Deus. A oração realmente nos eleva a uma doce e augusta presença. Quantas vezes nos sentimos bem e até orgulhosos por ter estado um momento na presença de alguém importante. Quantas vezes nos gabamos por ter falado com certa pessoa considerada grande e importante e às vezes inacessível. E quanto cuidado temos para escolher a roupa, a postura, as palavras. Quanto mais alegria e satisfação deveríamos ter por falarmos com a maior autoridade do universo, o próprio Criador. Além, claro, de cuidar com as palavras. Vamos orar. Querido Pai Celestial, neste momento em que vamos falar com a maior autoridade do universo, nós nos sentimos realmente pequenos, indignos, humildes. Mas, ao mesmo tempo, nós nos sentimos privilegiados por saber que este grande Deus, Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas, inclina-se para nós pacientemente, misericordiosamente, para estender a sua graça e recolher com disposição as nossas palavras em oração. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a falar contigo. Somos pequenos, somos frágeis, não conhecemos a tua grandeza magnífica, mas nós te amamos e nós te queremos próximo ao nosso coração. aceites a nossa oração sempre que nós orarmos a Ti. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.